Ao final do ano de 2023, o governador Rafael Fonteles, ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin, lançou na ZPE de Parnaíba a pedra fundamental dos dois maiores empreendimentos na produção de hidrogênio verde do mundo. O investimento previsto para essa iniciativa é de cerca de 200 bilhões de reais nos próximos 10 anos. E as usinas que serão responsáveis pela produção desse hidrogênio serão tocadas por empresas estrangeiras que já atuam no Brasil desde o ano de 2009. De dezembro para cá, o projeto hidrogênio verde avançou e em entrevista coletiva, novidades foram anunciadas. O projeto vai ser executado em seis etapas. O Piauí se antecipou e já conta com licença prévia ambiental e estudo de áreas já realizados. Mais um passo dado na estruturação desse projeto ousado que vai colocar o Piauí no cenário global da energia verde, do hidrogênio verde, exportando, inclusive, essa energia para vários países do mundo, especialmente a Europa. Para a gente já iniciar essas obras dessas indústrias ainda esse ano, como nós anunciamos lá no dia 15 de dezembro. Mas é claro que o desafio maior não é construir a indústria, é você realmente obter toda a estruturação do que diz respeito à conexão no sistema elétrico nacional, porque essa indústria é consumidora de energia elétrica limpa para poder, a partir da água, gerar o hidrogênio e os seus derivados. Além da produção do hidrogênio verde, o objetivo do Inverte Piauí é transformá-lo em uma das principais linhas de comércio exterior da zona de processamento de exportações EPE de Parnaíba, no norte do estado. A obra já tem data definida para começar, é no dia do Piauí. Tivemos uma retificação e já confirmo por todos vocês, então é o meu compromisso nosso do governador, a data do 19 de outubro como a data que começarão as obras da usina, o dia do Piauí. Durante a coletiva, foi anunciado também que o Piauí não vai apenas produzir, mas também consumir energias renováveis. Além do hidrogênio verde, a iniciativa promete aquecer os setores de transporte pesado, produção de fertilizantes e o siderúrgico, gerando emprego e renda no estado. Estamos falando de um projeto de quase 12 gigawatts, dividido em seis etapas de 2 gigas cada um, aproximadamente 1,9, e que vai requerer mais de 40 gigas de energia fruto das usinas solares. Então, essa energia não vai poder ser toda feita aqui no Piauí, mas boa parte dessas usinas estarão aqui no Piauí. Até porque uma vantagem do sistema elétrico brasileiro é que ele é interligado. Então, nós podemos ter usinas em outros locais do Brasil, abastecendo a necessidade de energia da indústria de hidrogênio que vai se instalar na ZPE de Parnaí. O benefício social do que nós estamos falando aqui será ainda maior. Então, os investimentos se multiplicam e os empregos também.